Olá meus amores olá aqui estou mais uma vez para fazer o tour para vocês mostrando para vocês de primeira mão que aconteceu depois daquele vídeo que eu acabei de postar para vocês do tour da minha prateleira com todos os meus kits tá limpinho já pronto para receber a próxima o próximo recebido que eu vou postar para vocês logo logo da caixa quem não assistiu meu vídeo tá é só entrar aqui no cards ou aqui não sei onde vai aparecer então aqui ficou assim a prateleira tá vazia aqui em cima porque foi vendido mesmo tá bom é só antes de qualquer coisa aqui nesse lugarzinho que tinha um kit com coração com o contratante ela não foi vendida tá bom agora a primeira aqui segunda e a terceira prateleira também tá vazia todos os kits eu consegui vender a quarta prateleira foi as que ficaram por enquanto sabe por quê eu digo para você que vou fazer um tour né olha aí para vocês entenderem o que eu estou falando e antes de qualquer coisa essas aqui ó de baixo eu não coloquei ainda para vender essa daqui eu vendi duas tá vim de duas dela que eu tinha três e essa aqui eu não mandei vender né não mandei para o meu esposo vender lá no onde ele trabalha porque ele trabalha de porteira então ajuda muito para mim também muita gente lá tá procurando já e o próximo pedido que eu já vou enviar elas para para vender lá então estamos trabalhando em conjunto graças a deus e eu só tenho a agradecer agora eu vou mostrar os novos produtos que chegou tá bom vamos lá e aí 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 e aí